Hermelino, posso indicar concorrente? Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Essa é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes e tanto vendedores quanto gerentes, enfim, ficam em dúvida, querendo saber se estão agindo certo, se estão agindo eticamente, se isso não é um equívoco em relação à própria empresa, que é indicar um concorrente quando não se tem a mercadoria, que o cliente veio procurar e tal, e o cliente pergunta, puxa, você sabe onde eu encontro e tal? E aí muitos ficam nessa dúvida, Hermelino, será que é correto eu indicar? A resposta é óbvia, sim, claro que é, indique sem medo, até porque existe o outro lado. Quantas vezes eu já vi cliente que sai da loja e que pergunta, ah, você sabe onde eu encontro e tal, o cliente que está precisando do produto, a loja não tem, não tem como atender o cliente, e o vendedor diz, ah, eu não sei, ah, será que tem por aqui? Ah, eu acho que não. E de repente, na loja ao lado, na loja próxima, o cliente vê. Qual é o sentimento, qual é o pensamento que ele vai ter? Puxa vida, aquele vendedor me enganou, aquela vendedora quis me enganar, não é verdade? Isso é muito ruim porque cria um sentimento negativo no cliente em relação à loja, em relação à gente que deu essa informação indevida ao cliente. Por outro lado, não precisa ter receio, porque o grande medo, a reflexão que a gente faz é a seguinte, por que eu não indicaria? Ah, eu tenho medo porque se eu indico o meu concorrente, o cliente vai lá, acaba comprando, fica cliente deles, e aí depois não volta mais aqui. Não é o contrário. A gente, sendo gentil, prestativo, informando o cliente adequadamente, quando a gente sabe, evidentemente, que vai resolver o problema do cliente, os clientes têm um sentimento de gratidão e de reciprocidade. É muito interessante isso. A mente do cliente, ela fica com uma imagem positiva da loja, do vendedor que deu a informação, e ele acaba retornando, puxa vida, me resolveu, me ajudou a resolver um problema, e fica um aspecto positivo. Então é importante a gente não ter medo de, ah, se eu indicar um concorrente, isso não é legal, eu não vou estar indicando um concorrente, ajudar meu concorrente a vender, isso é bobagem. Não tenha medo, tenha autoconfiança, a certeza de prestar um grande serviço para o seu cliente, que você pode ter certeza, a recíproca vai ser verdadeira, o cliente vai gostar e tende a marcar, a lembrar de você. Então não tenha medo, quando o cliente perguntar sobre um produto que você não tem, e você sabe que o seu concorrente tem, não tenha medo, indique. Você vai ver que até a reciprocidade do concorrente acaba ocorrendo, como eu já vi acontecer de concorrente que ficou agradecido, puxa vida, você indicou, que legal, e tal, quando eu não estiver aqui também indico para você, e aí você constrói alianças, não é? É claro que a gente compete, é claro que existe uma disputa pelo cliente, mas também a cooperação, o espírito cooperativo é que nos faz crescer, que nos faz conquistar aliados para as nossas causas, não é verdade? Enfim, então não tenha medo, indique com autoconfiança que você vai ver que os clientes vão gostar de você, vão gostar das informações que você passa, e isso é extremamente positivo, beleza? Deixa eu dar um recado para você importante, se você está me vendo agora no YouTube, me segue lá no Instagram, arroba falando de loja, e tem um detalhe, muita gente grava, fotografa o que usa meus vídeos para fazer treinamento com as equipes, faz a postagem, me marca lá, arroba falando de loja, que eu vou republicar nos stories, beleza? Então é isso, te vejo por aí, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho